Ouviu aí, Ceramês? Um abraço, Ceramês, espero você aqui junto comigo, tá certo? Em breve, quero que você venha, você esteja no balanço pra gente bater aquele papo gostoso, super legal, tá legal? Tem vários convidados aí pra chegar aqui com a gente é que tá na época de carnaval, tá todo mundo muito ocupado então não dá pra trazer todo mundo mas passando o carnaval a gente vai fazer um mistura fina super, super, super genial, bacana pra você, tá certo? É isso aí Bom, manda um abraço pra essa galera toitinha aí de queimados tá curtindo a gente, pessoal lá da Escola de Samba de Queimado pessoal de Belfor Rocha, pessoal aí de Nova Iguaçu, em peso pessoal lá do Império da Uva, Acadêmico do Boi, Arranco do Lagoinha todo mundo lá Alô, Carlinho do Trêler, obrigado meu parceiro, obrigado pela audiência Carlinho Beira Rio também, todo mundo curtindo a gente Betante Santa Rita, um abraço meu parceiro, muito obrigado pela sua audiência, tá certo? Mandar um abraço também pra essa Escola de Samba Esperança do Amanhã tá ligado, junto com a gente também, né? É isso aí, um abraço também pra essa galera que faz a programação aqui da C4 TV Web, né? Um abraço pra todo mundo, eu não vou aqui citar o nome de cada um porque a gente acaba fazendo injustiça e esquecendo, mas o meu abraço pra todos vocês, sucesso pra gente porque nós estamos aí em 2019 arrebentando aí nas mídias, tá legal? Um abraço pra essa galera que toma conta aí da nossa TV É, o pessoal fica de olho aí, pra ver o que que tá acontecendo aqui Um abraço pra essa galera que faz a programação, as senhoras que fazem a programação dia de sábado, o programa evangélico Sou muito fã, um programa muito legal, de qualidade E um abraço pra vocês e sucesso, tá certo, senhoras? E também para os nossos pastores que tá aí aos sábados também fazendo essa programação Bom, um abraço também e um beijo muito carinhoso pros meus filhos que tá aí dando essa moral pra mim, né? Tá todo mundo curtindo Um abraço aí pra minha amiga lá no Cacuia, tá curtindo a gente É, tá curtindo a gente lá, aquela galera todinha lá Um abraço pra minha esposa também que tá ligada lá no Cacuia Muito obrigado As minhas primas lá, né? A família Miranda em peso Todo mundo curtindo aí a nossa programação, tá legal? É isso aí Olha, você sabe que todos os domingos eu tô aqui de 14h16 falando de samba e carnaval Nós estamos lá falando um pouquinho só de samba e de carnaval Porque a gente ainda tá com problema da galera vir visitar a gente Porque tá todo mundo muito ocupado Mas a gente vai fazendo o que pode aí Um abraço, meu amigo lá do Império de Cabo Sul É, Império de Cabo Sul Muito obrigado aí a essa rapaziada curtindo a gente Obrigado mesmo Palmeirinha também curtindo a gente, muito obrigado Unido de Santa Rita, unido de Três Corações União de Miguel Couto e o Carra do Tigre também, né Miguel Couto? Todo mundo curtindo a gente aí Olha, Miguel Couto tá pegando fogo agora, né? Tem um garoto lá chamado DJ Ministro Ele tá botando fogo naquele lugar lá, rapaz É brincadeira Tá lá todos os finais de semana, sábado e domingo Ele tá tirando onda lá com aquele funk dele da melhor qualidade Tá certo? Um abraço, meu querido ministro Sucesso pra você, você merece, tá certo? Olha, vou falar aqui agora pra vocês aqui O desfile da Intendente Magalhães e Campinho Das Escolas de Samba da CLT É... A nossa querida Leão de Nova Iguaçu Depois vem a Rosa de Ouro Em quarto, a Independente de Olaria Em quinto, a Chatuba de Biskita A Chatuba de Biskita que tá num espetáculo muito bonita É... Depois, em sexto, vem a Império Ricardense Em sétimo, Acadêmico da Abolição Em oitavo, União de Jacarepaguá A Nuna Escola de Esfilar Unido de Cosmo E a décima, Vicente de Carvalho É... Vicente de Carvalho A décima primeira, Tupi de Praz de Pena A décima segunda, Mocidade Unida de Santa Marta Essa eu não conheço ainda Mocidade Unida do Santa Marta Não conheço ainda A décima terceira, Caprichoso de Pilares Que já esteve no Grupo Especial E voltou lá pra Série D Mas com certeza vai voltar pra Grupo Especial Porque eles têm um trabalho lá muito bonito Bom, galera Nós vamos ouvir agora Pra fugir um pouco a nossa regra Nós vamos escutar um samba Do nosso querido Sante de Pilares Em homenagem Porque ele também ganhou um samba Na Escola de Samba Aí em... No Rio de Janeiro Se não me falem a memória Foi do Salgueiro Mas ele tá com um samba muito bonito aí E eu queria agora que o meu titio colocasse O nosso querido Sante de Pilares Pra gente ouvir um pouco Desse cara que é um sucesso Já no Rio de Janeiro Vamos lá Vamos ouvir Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau